Você pedindo pra te deixar Com as malas prontas querendo sair Por essa porta você não vai passar Porque eu não vou deixar você ir É foda que você não entende que eu te amo Espere um pouco, acalme os nervos Hoje eu não quero brigar Só escuta Eu já tentei mais nada Se compara com o teu beijo Toque o teu olhar Eu já tentei mais nada Se compara com o nosso amor Com o nosso amor Mesmo que o tempo passe Eu vou te amar Mesmo que o tempo pare Eu vou te esperar Eu já tentei mais nada Se compara com o nosso amor Com o nosso amor Você pedindo pra te deixar Com as malas prontas querendo sair Por essa porta você não vai passar Porque eu não vou deixar você ir É foda que você não entende que eu te amo Espere um pouco, acalme os nervos Mas hoje eu não quero brigar Só escuta Só escuta Eu já tentei mais nada Se compara com o teu beijo Toque o teu olhar Eu já tentei mais nada Se compara com o teu beijo Se compara com o nosso amor Com o nosso amor Mesmo que o tempo passe Eu vou te amar Mesmo que o tempo pare Eu vou te esperar Eu já tentei mais nada Se compara com o nosso amor Com o nosso amor Com o nosso amor Com o nosso amor Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei Não sei se te quero aqui Já não sei se ainda sinto mesmo por ti Não sei se ainda sinto mesmo por ti É difícil mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se ainda pensa em mim E não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de mim Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais do que uma vez Como se fosse a última vez É Billy Brasil Banda partidão do Melody Sucesso Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Ai se eu soubesse Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez Nada que eu possa dizer Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Eu sei Que se eu te magoei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez Não vou te machucar Eu vou ser Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Nada que eu possa dizer Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Eu vou ser Eu vou ser Eu vou ser Quando eu encontrei você, passou um filme em minha mente Eu juro que tentei não se apaixonar, mas não pude evitar Eu sei você tem namorado, e fica me olhando assim Baby por favor pare de me provocar, alguém pode notar O que eu vou fazer, se eu quero você, e você me deseja E quando estamos só, você me beija e me deixa maluco Somos loucos Loucos Somos loucos 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 Você tira minha paz, e cada dia eu quero mais Baby só me dê um tempo, não sei o que fazer, eu só penso em você Mesmo que pareça simples, ele é o meu melhor amigo E eu vou ter que escolher, amizade ou você O que eu vou fazer, se eu quero você, e você me deseja E quando estamos só, você me beija e me deixa maluco Somos loucos Loucos Banda, partidão do Melody Sucesso E aí, tão platinado O que eu vou fazer, se eu quero você, e você me deseja E você me deseja E quando estamos só, você me beija e me deixa maluco Somos loucos Loucos Você tira minha paz, e cada dia eu quero mais Baby só me dê um tempo, não sei o que fazer, eu só penso em você Mesmo que pareça simples, ele é o meu melhor amigo E eu vou ter que escolher, amizade ou você Amizade ou você Somos loucos Loucos Somos loucos Loucos Música Vem! Música Eu tenho pensado muito Procuro mas não consigo Encontrar uma saída Pra gente Se tudo fosse tão simples Eu nem estaria aqui Já teria desistido Pra sempre Não quero pensar assim Que você está por aí curtindo Feliz sem mim E onde eu vou te vejo Eu sinto você aqui Será que é amor Ou uma ilusão em mim E onde eu vou te vejo Eu sinto você aqui Só diga que me ama Que eu vou correndo aí Te ver Se tudo fosse tão simples Eu nem estaria aqui Já teria desistido Pra sempre Não quero pensar em mim Não quero pensar assim Só diga que me ama Só diga que me ama Que eu vou correndo aí Eu amo Te ver Uma ilusão em mim Será que é amor? Será que é amor? Uma ilusão Hoje eu te vejo Sinto você aqui Será que é amor? Uma ilusão em mim Repertório novo Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Teu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você Ele cuidou, 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 ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, ele cuidou, muito melhor que você Banda, batidão do Melody, sucesso! E aí, tô platinado? E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo, teu amigo cuidou Ele cuidou, 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 ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, ele cuidou, muito melhor que você Ele cuidou, 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 cuidou Ele cuidou, 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 ele cuidou, muito melhor que você Chega mais pop fly Precisamos conversar sobre amor Se ele ainda vive ou se acabou Se é realidade ou se é realidade ou ilusão Deixamos de fazer coisas pequenas Como mandar flores ou poemas Coisas que alegram o coração O dia a dia conseguiu enfraquecer Fiz o romantismo se perder No lugar de carinho, brigas Foi o que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar no novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor Chegue a esse fim Vamos resolver nossos problemas Vamos conversar e ir ao cinema Tudo voltará ao seu lugar Quero reencontrar Quero reencontrar amor ausente Vejo o passado, sinto o presente Procuro com você a felicidade O dia a dia conseguiu enfraquecer Fiz o romantismo se perder No lugar de carinho, brigas Foi o que restou Mesmo se precisarmos de um divã Vamos acreditar no novo amanhã Se nós merecemos essa chance Te amo Preciso tanto de você Não deixarei que a vida nos engane Tanto assim Te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor Chegue a esse fim Te amo Preciso tanto de você Não deixarei Não deixarei que a vida nos engane Tanto assim Te amo Te amo E não aceito te perder Não deixarei que o nosso amor Chegue a esse fim Que prazer cantar com você A noite vem caindo A noite vem caindo Vejo seu rosto tão bonito É hora de partir Adeus Mas brevemente vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure lá me entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo, meu amor Eu voltarei Volte logo, meu amor Eu voltarei Volte logo, meu amor Eu voltarei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure lá me entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você eu vou voltar Volte logo Meu amor Eu voltarei Volte logo meu amor Eu voltarei Lembro bem daquela noite que nos conhecemos Hoje choro nesse dia que me disse adeus As manhãs sem os teus olhos já não tem sentido E as coisas vão perdendo pouco a pouco o seu valor Tenho que reconhecer que já não sou eu mesma Sigo andando sem destino Peço que o dia amanheça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu E tu não estás Não sei onde andarás Se o amanhecer que chega cai a noite é tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Nosso dia cai a noite Sem você é tudo igual E eu não sei Lembro daquele sorriso que curava tudo E as horas que passamos juntos sempre vou lembrar Hoje estou como um vento com destino incerto Sem ninguém pra me abraçar no frio sem teu calo Eu tenho que reconhecer que já não sou eu mesma Sigo andando sem destino Peço que o dia amanheça Peço que o dia amanheça Eu tenho que reconhecer que já não sou eu mesma E eu não sei E aí, tô platinado Eu tenho que reconhecer que já não sou eu mesma Não vou mentir Meu coração ainda existe amor E não é por querer Quando se foi Levou a minha razão de viver Nada mais restou Você jogou fora, fora O amor que eu te dei Nem sequer deu bola, bola Pros planos que sonhei Você jogou fora, fora O amor que eu te dei Nem sequer deu bola, bola Pros planos que sonhei Pra nós dois Pra nós dois Pra nós dois Banda partidão do Melody Sucesso E aí tão platinado Não vou mentir Meu coração ainda existe amor E não é por querer Quando se foi Levou a minha razão de viver Nada mais restou Você jogou fora, fora O amor que eu te dei Nem sequer deu bola, bola Pros planos que sonhei Você jogou fora, fora O amor que eu te dei Nem sequer deu bola, bola O amor que eu te dei Nem sequer deu bola, bola Pros planos que sonhei Pra nós dois 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 Pra nós dois